Enigma do Oriente O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h de segunda sábado Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E agora também temos ligação de áudio Ou até mesmo ligação de vídeo Entre em contato, saiba mais, tá? Vale muito a pena Revelação do Pai Oxóssi Os montinhos estão feitos aqui Você só tem que escolher a cor do cristal Que você sentir mais sintonia E vem, vem comigo aqui Para mais uma revelação do Pai Oxóssi, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva no nosso canal Que dessa forma você está ajudando O nosso crescimento E o Google entende Que vocês estão gostando do vídeo Sem mais delongas Vamos para a nossa revelação de hoje Do nosso querido Pai Oxóssi, tá bom? Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal rosa Opção número 3 é o cristal verde Opção número 4 é o cristal da cor roxa, tá bom? Vou escolher aqui Vou começar com o cristal da cor vermelha Revelação do Pai Oxóssi Lembrando Deixe o seu nome, seu sobrenome, tá? Suas iniciais Para a nossa corrente de oração Estamos conseguindo ajudar muita gente Muito número de pessoas aí Estão conseguindo os objetivos Através do nosso canal E isso é muito maneiro Isso é muito legal para a gente, tá? É gratificante Só quem sabe é quem faz, né, pessoal? Então vamos fazer a nossa parte agora Tá tudo ajustado Bom, cristal vermelho Revelação do Pai Oxóssi Para você que escolheu O cristalzinho da cor vermelha Bom, gente Pessoas que escolheram esses montinhos aqui São pessoas que estão passando Por algum tipo de problema De problema Algum tipo de coisa inesperada Que aconteceu E está trazendo para você Uma certa dificuldade Pai Oxóssi fala, tá? Para você ter paciência Evite descontar Os seus problemas em outras pessoas Para que você possa, sim Com isso Ter menos problema nos seus caminhos Essa situação vai passar É uma situação difícil Mas não é impossível de ser resolvida, tá? A sua situação Vai ter, sim, momentos melhores Vem aí uma grande melhora para você O que você tem que entender É uma energia para várias pessoas Então o Baralho Segundo está respondendo aqui Que algumas pessoas que escolheram esse montinho Tem que tomar cuidado Para não entrar em depressão, tá? Para você não, não Passar por momentos mais difíceis Então se você sabe Que você está com energia baixa Que você não está conseguindo Uma determinada ajuda Ou o seu objetivo Nesse momento Para, pensa Tenha calma Tenha paciência Vai buscar algum tipo de ajuda Algum tipo de auxílio Seja ele espiritual Ou até mesmo físico Até mesmo auxílio de algum amigo De alguma amiga Ou até mesmo de um local espiritual É falado Que se você buscar Esse tipo de ajuda Você vai conseguir, sim Ter notícias favoráveis Aí as coisas começam a acontecer Realmente na sua vida De uma forma melhor Aqui fala de problemas amorosos Para algumas pessoas O que está acontecendo aqui É que você não está se colocando Em primeiro lugar E com isso Fica difícil de você conquistar Os seus objetivos Entenda de uma vez por todas Você que escolheu o cristal vermelho O baralho cigano Responde para você Através do pauchosso O seguinte Se coloque em primeiro lugar Para que você possa, sim Ter os seus objetivos Na área amorosa Conquistado Ou se você realmente deseja Algo na sua vida amorosa Algo que aconteça Ou que você queira resolver Algum tipo de problema Na sua vida amorosa Você tem que ter capacidade De acreditar Que essa situação Vai ser resolvida Aí você vai conseguir Os seus objetivos O que é falado aqui Se você não acreditar Que você pode E vai sair dessa situação Realmente o problema Fica cada vez maior Fica mais amplificado Cuidado com depressão Que depressão não é besteira Como algumas pessoas falam Depressão é uma coisa séria Para você que está quase Ficando depressão Geralmente quem está Em depressão Não consegue perceber Vai dar uma volta Vai se enturmar Procura amigos Vai dar um passeio Procura algum tipo De auxílio É falado aqui Que na sua vida amorosa As coisas vão começar A acontecer agora Vejo Vejo aqui Nos seus caminhos amorosos Você curando Conseguindo curar Algum tipo de problema Na sua área amorosa Que está realmente Fazendo você ficar mal Está chegando o momento Que você vai ter Capacidade Para resolver Qualquer tipo de problema E conseguir a mudança Que você tanto deseja Eu vejo aqui Você Reconhecendo O limite Que você está No momento E com isso Você conseguindo Auxílio da espiritualidade A espiritualidade Te abraçando Entenda A espiritualidade Está trazendo Um amor novo Para os seus caminhos Alguém que vai Realmente Tratar e cuidar De você Da forma Que você merece Vem uma pessoa Repleta de paixão Tá Nos seus caminhos Não é Não é ninguém Do passado Embora você Queira Uma pessoa Do passado Mas o que está Predestinado Pelo menos Na energia De hoje Para o cristal Da cor vermelha É um amor novo Aqui fala Que você tem Que escolher Essa direção Para você Seguir O que eu falei Pessoas Que escolheram Esse montinho São pessoas Que estão Presas a uma Situação E não conseguem Tomar uma Decisão E é necessário Que você Busque E tome Essa Decisão Para que você Consiga Atingir Os seus objetivos Tá Eu vejo Você iniciando Alguma coisa Um começo Criativo Eu vejo Você renovando As suas energias Através do auxílio Que eu acabei De relatar Para você E com isso Você conseguindo Notícias frescas Pessoal Tem gente Aqui nesse montinho Que está achando Que não tem mais saída Que não tem mais jeito Tanto na área Amorosa Como na área profissional E aqui a espiritualidade Fala Que tem jeito Sim Você está jogando A toalha Muito fácil Tá Aqui A palavra chave Para a questão De vocês Aqui do cristal vermelho É que você Se coloque Em primeiro lugar E tenha fé E tome cuidado Com a depressão Tá bom Pessoas Se escolher Esse montinho Vão estar No relacionamento Vão estar Feliz Na área amorosa Vão ter plenitudes Com alguém Com alguém novo Alguém novo Alguém novo Que eu falo É alguém Que você nunca Teve relação Séria Pode ser Alguém Que você já Conhece Que você vai Reencontrar Mas você Nunca teve Relação séria Com essa pessoa Então pra gente Entra como Alguém novo Alguém novo Nos seus caminhos E também serve Pra você Que está Conhecendo Alguém Essa amizade Vai sim Virar relacionamento Essa pessoa Já tem desejo Por você E vejo Realmente A situação Realmente Andando De uma forma Benéfica Para que vocês Possam Ter uma aliança Logo logo É um ser humano Que tem sentimentos Por você Está começando A gostar de você De uma forma Mais forte Tá E eu vejo Essa pessoa Com muita energia Sexual E muito desejo Por você também É falado aqui Que a sua vida Vai passar Por um reinício Uma nova oportunidade Que a espiritualidade Está trazendo pra você Então aqui É falado Para você Valorizar O que está chegando Nos seus caminhos Através Da espiritualidade Tá Não jogue A toalha Dê valor A sua vida Dê valor O que você tem De mais valioso Que é a passagem Que você está tendo Aqui Nesse mundo Nessa terra Então Pratique A gratidão Agradeça Cada minuto Que você tem De vida De saúde Tá E vejo Que você vai Conseguir sim Resolver Qualquer tipo De problema Que você possa Quem está Quem está com Problema financeiro Aqui Aqui é falado Que está chegando Um equilíbrio Uma estabilidade Para você Contanto que você Busque auxílio Espiritual Ou até mesmo Conselho de amigos Aqui é falado Também Para você Que está com Algum tipo De problema De problema De saúde Se você Fizer tudo Certinho Que está sendo Falado Você também Vai se Recuperar Eu vejo Re início Uma nova Oportunidade Que a espiritualidade Está te dando Para que você Obtenha sim Sucesso Felicidade E o final Feliz A espiritualidade Tem planos Para você Basta saber Se você Do cristal vermelho Aceita Os planos Que a espiritualidade Tem para você Isso aqui Gente Não é só um vídeo Isso aqui É um auxílio Para você É uma palavra Amiga Do que está Sendo revelado Também Não é o Igor Que está falando Coisas bonitas Para você Não É o que as cartas Estão dizendo É o que o meu mentor Está falando No meu ouvido Eu estou Repassando Para vocês Está bom Então pratique A gratidão Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Deixe nos comentários O que você achou Dessa tiragem Se combinou Com você ou não Fale a sua cidade Seu estado Seu país E coloque aí Suas iniciais Para a nossa corrente De oração Quero lembrar vocês Tá Temos aí A consulta completa Temos também A opção Das cinco perguntas E até de uma pergunta A resposta é dada Através de Ligação de áudio Ligação de vídeo Ou gravação de áudio Ou gravação de vídeo De segunda a sábado De nove horas Dezoito horas E fazemos E fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá Vamos agora Para você Que escolheu O cristal Da cor rosa Qual é a revelação Do poderoso Maravilhoso Pai Oxóssi Vamos ver O que o baralho cigano Vai te responder O que o baralho cigano Revela para você Através do nossa Energia maior Que é do Pai Oxóssi Hoje da mesa Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva O que caboclo O que erou Bom Pai Oxóssi Vem aqui Através Do baralho cigano E revela Para você Da seguinte maneira Pai Oxóssi Fala Que você vem Você não sabe O que fazer Né Você Nesse momento Da sua vida Você não sabe O que fazer Você está sofrendo E Ao mesmo tempo Se sente sozinho Ou sozinha Quer mudar De situação Quer mudar De casa Quer mudar De namorado Quer mudar De casamento Quer esquecer O passado Quer esquecer O presente Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que estão confusas E aqui também É falado Para você Refazer Uma reflexão Tá Tira o momento Para você A calma Na dúvida Não faça Nada É o que eu Sempre falo O momento É de você Recuar Um pouquinho Buscar Sabedoria Para poder agir Aí você Não vai errar Aí você Vai fazer A coisa Certa A espiritualidade Fala através Do Pai Oxóssi Para você Desacelerar E aí Você vai conseguir Concretizações Você vai conseguir A estabilidade Aí você vai ter Chance Para o novo amor Chance Com a pessoa Que você quer Ou até mesmo Aquela reconciliação Que você deseja Isso na área amorosa Na área profissional Você vai ter Estabilidade Você vai ter Mais oportunidades Desde que você recue O momento é Para você recuar Saber o que vai fazer Não faça nada Com a cabeça quente Entendeu Tenha sabedoria Estuda a situação Para que você Possa realmente Conseguir O êxito Que você quer Então A espiritualidade Fala Que se você Recuar Você vai superar Qualquer tipo De obstáculo Que possa aparecer Até porque Não é novidade Na sua vida Obstáculo Você é uma pessoa Que consegue Sempre passar Por qualquer obstáculo Você é uma pessoa Guerreira Ou guerreiro Você recuando As coisas vão acontecer De uma maneira melhor Você vai ter A estabilidade Que você deseja E os planos Que você deseja Vão te trazer Momentos felizes Vão acontecer A carta 4 de paus Fala de celebrações Fala de recompensa E alegrias merecidas Recua agora Para você Ganhar Lá na frente Vai valer a pena Escuta o que o cigano Está te dizendo Com isso Você vai ter A estabilidade Que você tanto deseja Aqui também O baralho cigano Revela para você Que As coisas Vão ficar Mais claras Para você A maneira Que você recua Que você para Faz uma auto-reflexão Você vai ter Um entendimento maior Da situação De uma maneira Seja a situação Que for Uma situação Que está te deixando Nervoso Ou nervosa Está trazendo Uma certa tristeza Uma certa tensão Em você Recua Que vai valer a pena Aqui é falado Presta atenção No recado Da espiritualidade Para você Aqui é falado Que você não tem Mais que mendigar Amor Mendingar Trabalho Se humilhar Aqui fala Que chegou o momento Onde você vai dar as cartas Contanto que você use A sabedoria Para você não se prejudicar Tá? Você está no caminho certo Para realizar O que você deseja Vem triunfo na sua vida Vem notícias favoráveis Só que não é a hora Que você quer O grande problema aqui Do pessoal Que escolheu O cristal da cor rosa É não saber esperar E o fato De você não saber esperar Às vezes faz com que você Faça as coisas erradas Pode ser na sua área Do amor Na sua área financeira Na sua área da saúde Não importa Pai Oxóssi está revelando Para você Que você tem que saber esperar Sabe por quê? A certeza da vitória É muito grande Aqui para você Então Recua um pouquinho Pensa Calma Seja a situação que for Vai ter jeito Vejo que A notícia mais importante Através do ser de paus É que a movimentação Que você quer A notícia favorável Que você deseja Vai acontecer Vem nos seus caminhos Vitórias Vem alguma coisa Muito boa Vejo Pessoas que escolheram Esse montinho Do cristal rosa Tendo reconhecimento Depois de muita luta Depois de se dedicar Depois de se esforçar Seja lá Qual for a sua situação O momento É para você Recuar Ter clareza E sabedoria Que você vai atingir Os seus limites Os seus limites Não Você vai atingir As suas vitórias Entendeu? Entenda de uma vez Por todas Você é um guerreiro Você é uma guerreira Você veio aqui Para fazer a diferença Se você aceita O que foi falado Coloca nos comentários Eu aceito Eu concretizo Eu materializo O que foi falado Olha que gostoso Deixe as suas iniciais Deixe o seu nome Deixe o nome da pessoa O local que você está O local que você está Nesse momento Onde você mora Coloque nos comentários O que você quiser Deixe as iniciais Para a corrente de oração Essa foi a opção Do cristal rosa Do nosso querido E poderoso Pai Oxóssi Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu O cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Por um valor simbólico O whatsapp É esse que está Na tela do vídeo A resposta é dada Por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Espirituais também Principalmente na área Amorosa Muita gente Já conseguiu os objetivos Através do nosso canal Ok? Salve Pai Oxóssi Pai Oxóssi Revela para você Nesse momento Através do baralho cigano Tudo que está Por vir na sua vida Então se você acredita E respeita o Pai Oxóssi Tem fé Coloque nos comentários Você que escolheu O cristal da cor verde Revelação do Pai Oxóssi Para você Neste momento Traz para cá Sua energia Mentaliza Aquilo que você quer Então vamos lá Para você que escolheu aqui O cristal da cor verde Iniciamos com uma carta Cinco de ouros O Pai Oxóssi Fala para você E o baralho cigano Responde para você As tiragens Estão muito parecidas É incrível né gente A que fala Que você escolheu Esse montinho Do cristal verde Está passando Algum momento De desestabilização Você está passando Por alguma coisa Que você não está entendendo Ou alguma coisa Que está mexendo demais Com o seu emocional O Pai Oxóssi fala Que está trazendo Para você Possibilidades De você conseguir O que você deseja Mas pede para você Fazer as coisas Diferentes Você tem que permitir Mudar também Algumas coisas em você Muitas vezes As coisas não acontecem Na sua vida Porque você Não aceita Determinadas coisas E isso faz Com que as situações Fiquem complicadas Pai Oxóssi fala Para você Olhar mais para você Também Para que você Possa apontar Algum erro dos outros Entendeu Muitas vezes Não é só você Todo mundo Muitas vezes A gente Não olha Nossos erros Só aponta O erro dos outros Eu faço isso também Todo mundo faz gente Então Pai Oxóssi Fala para você Observar isso em você Se você tiver Essa humildade Pai Oxóssi fala De uma segunda chance Que vai chegar Nos seus caminhos Nos próximos dias Tá Você vai ter Essa segunda chance Para você fazer As coisas diferentes Seja na área Que for Tá gente Aqui fala Que você vai passar Ou está passando Por algum tipo De amizade colorida Que tem A tendência De virar Um relacionamento Futuro Tá Aqui fala Que Algum amigo Alguma amiga Está afim de você E tem gente Que já está Até se envolvendo Com esse amigo Ou com essa amiga Tá E aqui é falado Que esse espírito De aventura Vai te trazer Uma oportunidade Boa Tá Vejo aqui Novidades Chegando para você Contanto que você Faça as coisas Diferentes Para você não chorar Depois Pelo leite derramado Falo para você Também Através do Pai Oxóssi Algum tipo De encontro íntimo Chegando nos seus caminhos Nos próximos dias Aí E vejo Que você Vai estar Vivendo mais O hoje Vivendo mais A energia do agora Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que querem viver o hoje Tá São pessoas Que estão planejando Muitas coisas São pessoas Que na área amorosa Querem viver o agora E também não está errado Tá Vejo satisfação sexual Chegando nos seus caminhos Felicidade E você Tendo realmente Momentos maravilhosos Com a pessoa Que você quer Nesse momento Notícias chegarão Tá A pessoa pode ser Mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Mas eu vejo Notícia fresca Trazendo novidades Pra você Muitos de vocês Não querem se envolver Com uma pessoa Sério Mas vão acabar Entrando num relacionamento Com essa pessoa Falo pra você também Tá Que Alguém que saiu Dos seus caminhos Não para Não para de pensar Em você Essa pessoa Se afastou Tendo sentimentos Por você ainda E vira E mexe Essa pessoa Pensa em você Sim Por isso que Às vezes Você lembra muito Desse ser humano Posso garantir Pra você Que você vai ter Momentos favoráveis Você está No caminho Pra alcançar Seu objetivo Na área profissional E na área amorosa Também Vem felicidade Vem esse Pra você Nos próximos dias É falado Aqui também Que eu vejo Uma comunicação Que vai trazer Pra você Algum tipo De felicidade Pode ser No amor Na área financeira Ou na área Da saúde Mas vem aí Realmente Uma conversa Que vai te deixar Feliz Demais Aí nos próximos dias É o que o Pai Oxóssi Revela pra você Do cristal verde Se você aceita Coloque nos comentários Eu permito Eu aceito Eu recebo Viva Pai Oxóssi Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Então adapte A sua situação Tá pessoal Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp Esse que está Na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De nove horas A dezoito horas Via ligação De áudio Ligação De vídeo Gravação De áudio Coloque o seu nome O Pai Oxóssi revela Pra você O Pai Oxóssi revela pra você Sigando Igor Trazendo pra você Essa super tiragem Quem está gostando Deixe nos comentários Pessoal Pessoal Pra você Pra você Pra você que tem uma pessoa Vem bons momentos Aí pro casal Vejo uma harmonia maior Ainda pra vocês Pra você que não tem Ninguém Vem aí Uma boa oportunidade Pra você conhecer Um futuro E positivo Amor Vem aí Uma pessoa Tá Que vai querer Ter alguma coisa Por você Aqui fala Que se você está solteiro Ou solteiro Eu vejo que vem Um grande amor Pra sua vida Vem boas notícias Chegando aí Tá Um grande amor Está chegando Pra você Estou repetindo muito Isso Pra você Pra entrar no teu coração Isso Uma pessoa Que vai demonstrar Um sentimento Por você Maravilhoso Preste atenção Pra algumas pessoas É alguém Que já gosta de você Mas não revela Alguém que você já conhece Pra outras pessoas É um novo amor Tá Aqui fala Que é uma pessoa Mais velha que você Na idade Ou no pensamento Tá Mas eu digo pra você Você vai ser muito feliz Ao lado dessa pessoa A carta Dois de copas Fala de compromisso Noivado Alianças Amor verdadeiro Amizade Que vira amor É uma situação Maravilhosa Que vai trazer Um grande reviravolta Na sua vida Por que um grande reviravolta? Tem muita gente Que está escolhendo Essa opção aqui Que na área amorosa Está uma porcaria Mas agora Vem um grande reviravolta Aí é onde você vai ter Essa chance De ter O amor que você Tanto queria Você estava à espera Do amor Você vai vivenciar A felicidade Vai ter notícias De um grande amor Se você quer alguém No passado Há essa possibilidade Também De você ter Uma reconciliação Mas a maioria Das pessoas aqui É o novo amor Nove de espadas Fala pra gente Que você Vai criar A possibilidade De você Conseguir Os seus objetivos Por isso Que a espiritualidade Está trazendo pra você Tudo que é seu Por direito Você é uma pessoa Forte Chegou o seu momento O que você planeja Vai acontecer Nos próximos dias Nos próximos dias Vai ser tão rápido Que vai te dar Até medo Entendeu? Aqui fala Pra você Buscar o equilíbrio Pra você Ter racionalidade Pra você Avaliar a situação Que está chegando Porque vai mexer Muito com o seu psicológico Você vai ficar Muito feliz Não deixe Que o sentimento Travado Estrague A oportunidade Que está chegando Pra você Por que sentimento Travado? Muitos de vocês Tiveram desilusões Na área amorosa E isso pode atrapalhar Porque você vai achar Que todo mundo É igual a todo mundo E não é Não negue sentimentos Está vindo alguém Que vai te fazer Muito feliz Nove de paus Fala pra você Acreditar nas possibilidades Tá, gente? Acredite na possibilidade Acredite em você Acredite no amor Chegou o seu momento aí, tá? Você está no caminho certo É hora de você conseguir O que você Tanto desejava Se você perder Essa chance Aqui fala De arrependimentos Que você vai ter Futuramente Pai, o axó Se revelou Pra você Nossa Que forte Coloque nos comentários Se você permite Se você aceita A prosperidade De Pai Uxóssi Coloque as suas iniciais Coloque Tudo aquilo Que você deseja Coloque os seus pedidos Com fé Pensa em alguém Que você quer Gente Conversa Com a espiritualidade Para que tudo Que for seu Por direito Venha pra você Com mais rapidez Tá? Participe Das nossas promoções Para você Não ter dúvida Que a mensagem É pra você Tá? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Mentaliza coisas boas Seja positivo Seja positiva Que a sua vida Vai melhorar Se não Eu mudo de nome Até porque Eu vejo pessoas Conseguindo seus objetivos Todos os dias Aqui no canal E aqui está Pai Uxóssi Conversa com Pai Uxóssi Conversa com a espiritualidade Eu permito Eu aceito Eu recebo Tudo que Pai Uxóssi Tem pra mim Tudo que a espiritualidade Está trazendo Na minha vida Gratidão 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 Eu sou maravilhoso Eu sou maravilhosa Um beijo a todos